Regiram veículos concessionárias Chevrolet esperando você com toda a linha Chevrolet. Dá uma olhada no Ômega. Eles estão aqui, ó, com Ômega no estoque, pronta entrega. Pronta entrega azul, Ravem. Carro completíssimo. É só vir e comprar isso? Só vir e comprar. Você vai dar um preço aí? Cuidado, hein, que você vai fazer. 82.650. Então volta, é o Ômega. Eu vou ter que mostrar pra você, né? Maravilhoso. Esse com banco de couro. Banco de couro. É um carro completório. Bag duplo, freios ABS, ingressão eletrônica, motor V6, 200 cavalos. É pra vir, faz um test drive aqui dentro da Regino mesmo com a gente. Vocês vão... Olha, é um carro... Não precisa falar mais nada. Só fala o preço, então. Só fala o preço. 82.650, o Ômega. Com banco de couro. Tenta e... 82.650. Fazer um negocinho bom e rápido. Pode falar. Oitentinha redondo, não se fala mais nisso. Pode ser? Pode fazer. Tá vendo o que acontece? Você vem até a Regino, olha pro carro. Aí você fala assim, vou fazer uma proposta que parece absurda. Vou pedir pra ele tirar 2 mil reais o valor do carro. Você tira. Tira. Tá? Ainda mais, você pode trazer o seu carro. Dá como parte de pagamento. Qualquer marca ou modelo. Faço troca com troca, uma boa avaliação de mercado. Olha, vocês podem visitar a concorrência, mas não deixa de visitar a Regino. Eu tô avisando vocês. Porque depois naquela conversinha de entre amigos, você vai falar, pô, eu comprei o carro no outro revendedor, eu paguei tanto. Pô, mas se não foi na Regino, eu faria um preço melhor pra você. Tá vendo? Então vem, Astra, esse é o GL99. 99. Esse carro tá com o quê, Paulo? Sedan, esse carro com trio elétrico, ar-condicionado. Certo. Quanto? Esse carro... É um GL, ar-condicionado. É um GL, sedan, ar-condicionado e trio elétrico pra 28.906. 28.906. É. Vamos tirar também, né? O pessoal quer, esse carro todo mundo quer ainda, preto ainda. Tem quantos pretos no estoque, hein? Na cor preta? Eu tenho três carros iguais a esse. Três, iguaizinhos? Iguaizinhos. Gêmeos? Gêmeos. Então vai, pro pessoal levar os três. Ah. Vai. Vai, Paulo, não enrola. Baixa aí, senão não tem graça, vai. Você acha que o pessoal... Faz 27 mil reais. Faz 27 mil. Faz 27 mil. 27 mil. Faz. 27 mil mais. Tanque cheio, jogo de tapete, toca-fita. Pelo amor de Deus. Vai, 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 pega. Pega, larga. Valendo? Tá valendo. Então é só vir aqui na região, tá? E o Vectra, ó. Pra você que tá procurando o 2.299, assim. Fala. Vectra pro GLS. Valor financiado, 15 mil reais sem juros. 24 meses sem juros. Então, peraí. Valor financiado. Vectra GLS. O restante é o pagamento, é a entrada. 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 O restante, 15 mil reais, que é o valor financiado, você paga em 24 meses sem juros. Então, vou colocar assim. O pessoal que tá assistindo pode financiar 15 mil do Vectra GLS 2.299 em 24 meses sem juros. Você não vai perder. Tá aqui o carro. Tem pronta entrega? Tem pronta entrega. Chega lá. Várias cores. Gostei. Bom, e segunda a sexta? Segunda a sexta, das 8h às 20h, de sábado e domingo, das 9h às 18h. Eliseu de Almeida, 405 Butantan, telefone 3721 mil. Pessoal, não esqueça, oficina, três vezes sem juros. Vem pra cá. Regino. Todas as companhias de seguro, todos os cartões de crédito. Vem pra cá. Não esquece. Não deixe de visitar. Tá vindo já. Vamos abrir a porta pra atender. Vamos lá. Vem. Vem.